Olá, sou Ivan Teixeira, Coordenador de Cultura na Estância Turística de São Pedro e venho através deste fazer um pleito para que sejamos contemplados com o projeto Retomada 2022. Nós promovemos em nosso município a semana mais antiga no estado, talvez no Brasil, voltada à poesia, a Semana Cultural Gustavo Teixeira, que este ano chega em sua 69ª edição. Até mesmo durante a pandemia, não deixamos de realizar esse concurso, que agrega não somente o nosso município, mas cidades da região. O ano passado, conseguimos ter números recordes de participantes, não somente do Brasil, mas também estrangeiros, como Portugal, Itália, Angola, participando e demonstrando interesse em promover as suas poesias inéditas. Gostaríamos de ser contemplados para que esta semana tome um outro patamar, que não somente os nossos artistas locais ou regionais sejam contemplados, mas que artistas de outros âmbitos da nossa nação também possam trazer e contribuir com a Semana Gustavo Teixeira. Trazer a Batalha de Rimas, o Islã, que também é uma derivação da poesia. Fazer com que seja uma semana, mesmo que antiga no nosso país, mas cotidiana com o nosso dia a dia. Gostaríamos de promover esses artistas, sabendo que passando esse período de pandemia, muitos sofreram o setor cultural e artístico, muito necessita agora de um aporte financeiro, de um apoio e a retomada está aí para que a gente possa dar esse aporte. E a Semana Cultural Gustavo Teixeira, sendo desta forma a mais antiga, garante com que muitos sejam contemplados com a realização deste evento.